Sejam muito bem-vindos a mais um gameplay no canal Johnny Knoxville. Salve galerinha, como vocês estão? Faz tempo que a gente não grava um gameplay com o PS4 do GameRide. Hoje eu estou inspirado, quero pilotar uma moto aí que eu estou assistindo vários vídeos dela aí no YouTube, né? Teve um piloto que fez um teste com um novo modelo aí, 2015, 2016. E hoje a gente vai personalizar essa moto, eu vou deixar aqui a descrição sobre a moto no perfil aí do meu canal, né? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre a moto, é só acessar aí. Então vamos lá, a última moto que a gente jogou foi a MT-09, né? Que fiz uma edição especial do Rex, que foi um moto filmador aí que morreu há pouco tempo, faleceu. Então vamos lá, vamos entrar aqui em turnê mundial. Vamos em personalizar moto. Ops, 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 não é aqui em personalizar moto. Faz tanto tempo que eu não jogo, que eu estou até... Vamos lá, vamos lá, vamos lá em concessionária. Vamos pegar aqui, Yamaha. Nananina, não. É essa daqui mesmo. É a YZFR1, 2014. Vamos personalizar essa nave. Temos um esquema de cores aqui, bem legal, né? Estou numa dúvida grande em qual cor a gente vai personalizar. Temos a YZFR1, azul, vermelho e preto. Esse cinza, né? Tipo um chumbo, uma branca com um dourado. E essa vermelha e branca. Estou com uma dúvida cruel, cruel, cruel de qual a cor. Imagina você chegar numa concessionária, né? Para você comprar na sua moto. Uma zero quilômetro e tiver todas essas cores aqui. É uma dúvida muito cruel. Mas vamos lá, então. Vamos... Temos que escolher uma cor aqui. Eu acho que as mais legais é a branca, né? Azul. Essa aqui é uma versão meio que... Esse modelo de... Aniversário da Yamaha, alguma coisa assim. Estou pensando em pegar a vermelha, mas a azul é a top, né? A azul é a clássica da R1. Então vamos pegar a azulzona mesmo. Vamos desembolsar aqui. 20.000 CR. Linda R1. Já vem com o pneu Diablo Super Corsa. Vamos personalizar nossa moto. Vamos fazer um test drive primeiro com a moto original. O que vocês acham? Vamos fazer um teste? Só vamos retirar o retrovisor, né? E a placa. Vamos deixar ela de pista. Só vamos retirar isso aqui e fazer um... Um teste com a moto original aí. Vamos ver qual é de que é essa moto original. Se ela anda mesmo. Essa semana eu assisti vários e vários e vários vídeos, né? De moto filmadores com a R1. Como eu sou um cara que gosta das coisas bem bonitinho, então eu já vou trocar o equipamento piloto aqui também. Deixa eu ver qual que a gente tem aqui. Vamos colocar esse aqui, ó. Estilo Valentino Rossi. Vamos lá para a corrida. Faz tempo que eu não jogo o Ride, então se acontecer algum acidente, galera, é normal. Estamos direto. Não vamos fazer edição de vídeo de cortar partes. Estamos gravando pela placa de captura do Playstation. Vamos lá, então. Eventos da turnê mundial. Acho que é em Super Bikers. Vamos pegar aqui, ó. Quatro cilindros Super Bikers. Vamos ver. Vocês querem que eu faça um teste com ela zero? Vamos fazer um... Três voltas aqui em... É aqui mesmo. Acho que é legal. Vamos com a R1. Aqui também, se você quiser dar uma lidinha, né? Eu vou passar meio que rápido pra você dar uma pausa aí no... No vídeo. E dar uma lida aí no... Nas informações. Bem legal. Sobre a R1 Yamaha. Já tive o prazer de pilotar uma pessoalmente. Uma moto magnífica. Só teve um porém, né? Que eu andei com ela na cidade e não cheguei a pegar a pista. Ela esquenta muito a parte do chassis ali. Encostando na perna. Eu tava de bermuda. Chegou fritar... A minha coxa. Infelizmente, né? Mas isso acontece em maioria das... A maioria das motos mesmo, Karen. Vamos dar uma... Rápida... Olhada na R1. Que a gente vai editar ela ainda, né? Personalizar. Ela tá totalmente original. Show R1, hein? Essa frente dela é monstra. Então vamos pro game. Vamos pro game. É isso aí. Estamos aqui sentados no banquinho. Aguardando a corrida. Não vou mexer em nada, né? Esse é só um clássico da R1. Então vamos lá. Lembrando que essa é a primeira tomada com a moto totalmente original. Só retiramos só a placa e o retrovisor. Puta que pariu, velho. Caramba, galera. Não sei o que aconteceu. Vai ser difícil de recuperar, mas vamos tentar. A moto é complicada de pilotar, hein, velho. Olha aí, velho. Parece que ela não freia, brother. Caraca, verdadeiro. Tem que passar uma apertada, hein? Galera, eu tô passando uma apertada com a R1, velho. Não sei o que tá acontecendo, cara. Será que eu perdi a prática do jogo? Vai ser uma vergonha, galera, hein? Mas vamos terminar em último, velho. Que coisa. Eu vou pensando aqui na cor dos acessórios que a gente vai colocar na R1. Como se eu coloco dourado ou azul. Tô pensando aqui na minha cabeça ainda. Vamos lá. Eu dou uma melhoradinha já na segunda volta, né? Tô tentando lembrar onde que troca a câmera, velho. Eu quero colocar a câmera no painel pra vocês derem o painel, né? Olha aí, deu e dei pause no bagulho. Ah, lembrei. Tem hora no painel. O lookshifter não tá funcionando, né? A luzinha ali do painel vai ter algum probleminha. Lembrando aí, se você curte o game ride, se você curte os gameplay, deixe seu like aí, né? Vamos compartilhar o vídeo aí. Vamos voltar pra essa câmera. Pelo menos eu tenho que tentar ultrapassar uma moto, né? Com a R1, né, galera? Eu acho que essa aí eu vou ultrapassar, hein? Tá com uma Honda. Vamos dar um pau no Schatz aqui na curva. Tchau, Schatz. Tchau, Honda. Lindo R1, hein, galera? Você viu aí o piloto, hein? Tirou o pé do Strip, estilo Valentino Rossi. Tô... Perdemos a nossa posição batalhada pra ganhar e perdemos ela. Ih, tomamos penalidade. Nossa. Vai, vamos lá reta. Vamos ver se a R1 leva. A curva é nóis. Chegamos no grau de R1, galerinha. Isso aí, última colocação, né? Não faturamos nenhuma grana. Não saímos nem na foto. Então vamos equipar agora a nossa Yamaha. Estamos aqui na garagem, vamos personalizar a nossa R1, vamos deixar ela mais potente aí, deixar ela maquinada aí. Vamos começar pelo motor. Vamos colocar um Fury aqui já na nossa R1 pra ela ficar furiosa. Foi uma unidade de controle. Vamos colocar um filtro de ar. Super top, hein? De carbono. Uzinagem do cabeçote. Vamos colocar o mais top. Kit 2. Vamos colocar um olhinho também de... De alta performance. Escapamento. Vamos lá. Porque aqui agora a dúvida é cruel. Temos o Arrow. Vamos ver aqui. Diferença. Temos a Krapovic. A mesma potência do Arrow. Temos o Termione. Então é isso aí. Ou é a Krapovic ou é o Arrow. Agora só vamos ver o modelo aqui. Krapovic temos esse. Titânio. Temos esse de carbono. Carbono é bem legal. O preço dobra. Só que eu acho que combina esse aqui com a traseira da moto, né? Vamos instalar essa Krapovic. Vamos para a transmissão. Caixa de câmbio. Vamos pôr um câmbio de corrida. Que a nossa R1 merece. Um Quick Shifter. Pra gente trocar de marchas mais rápido sem usar embreagem. Corrente. Vou colocar uma top de linha também aqui. Vamos colocar uma preta. Ou dourada. Vamos colocar uma pretona. Suspensão. Passilha de freio. Pra gente poder frear. Pra ver se melhora aquele... Aquele errinho que eu tive, né? Vamos colocar também uma pinça de freio. Top de linha. Vamos colocar uma preta. Os Aero Kips. Azul. Vamos ver como é que fica. É, azul é show, hein? Vamos ver. É, o azulzinho mesmo. Bem legal. Pra destacar um pouco. Suspensão. Essa aqui é uma das partes pouco caras que eu acho aqui no GameRide, mas... A condução, olha lá, ó. Aumenta pra 7.9. Olha a dourada, ó. Nós vamos com essa aqui, preta. Kit 2. Feita a parte de... Alguns acessórios. Vamos para a aparência. Já estamos sem placa, sem retrovisor. Vamos para uma net. Vamos colocar uma azul. Tem 2, 3 tons de azul. Vamos ver esse aqui. Não, esse é mais... Um brilho. Esse aqui é um pouco mais escuro. Vamos colocar esse modelo número 2. Vamos para o avanço. Também vamos colocar numa cor... Azul. O que vocês acharam do azul, hein? Vamos colocar o azul. 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 Ou um cromado. E aí? O que vocês acharam, hein? Preto. Preto. Vamos ver. Preto. Preto é a cor que já estava, né? Eu acho que ficou mais legal o preto, né, galera? Vamos deixar na cor preta, então. Manopla. Já tem o modelo em mente que eu quero colocar. Essa daqui. Rizoma. Adesivagem a gente não vai mexer. Vamos em rodas. Roda a gente vai deixar azul. Pneu. Diabo Superbike. Interessante que ele já vem com o Supercorsa, né? E a gente vai colocar o Superbike. Vamos lá, então. Nossa R1 já está preparada. Eu quero fazer uma corrida no deserto de sal. Vamos ver, dar uma rápida olhadinha na moto, como que ela ficou. E alguns detalhes. Alguns detalhes. Linda, 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 linda. Olha essa traseira, a rabeta dela. A moto é bem alta, né? Você pode ver que ela fica na altura do tanque. O garupa. Então, a pessoa vai lá em cima, vai no céu. Então, vamos para a corrida. Vamos testar como que ficou a nossa R1. Se ela ficou nervosa. Como está na aparência, né? E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, uma primeira colocação aí. Vamos fazer bonito agora com a R1. Vou pegar esse circuito aqui. Ops. Entramos no evento errado, galera. E aí, o que vocês acham aqui, hein? Vamos nesse? Vamos correr na pista. Vamos ao KR1. Aceleração de 9.5. Força de frenagem de 7.6. Velocidade final de 8.3. E eu acho que em termos de... De pilotagem, né? Vai melhorar bastante. Com esse equipado que a gente deu. Quelezação de 8.7. Quelezação de 10.9. Tem tempo. De pilotagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos com foco para 2016, uma nova moto. Vamos esperar a Deus nos abençoar esse ano. Vamos pegar aqui uma corrida então, Johnny. Vamos pegar uma corrida menos complications. Vamos pegar aqui quatro cilindros. Vamos nessa aqui, ó. Vamos lá então, hein. Agora sim, estamos em uma corrida de voltas. Vamos testar nossa R1 agora. Só tem máquina grande aqui do lado, hein. Sred R1. O ZX-10. BMW S1-RR. Tinha uma ótima largada, não importa a colocação. Assumimos a terceira. R1 é mostrando que tem força, que tem vontade de vitória. O ZX-10. Os S-Head já foram pro saco. Tamo em primeira colocado. Bom no fundo. Vamos ver aqui nessa reta top speed que a gente vai conseguir dar. E a S-Head quase que nos passa, hein. Ah! Abrimos muito. Não consegui frear. Deu uns 278 grãos por hora ali. E a S-Head é uma concorrente forte, hein, velho. Tá dando trabalho pra R1. A gente fez a curva mais por dentro, mais fechadinha. Conseguimos a primeira colocação. Ah, a curva muito aberta. Perdi um pouquinho de tempo ali. Bora de R1. Você na garupa aí, curtinho. Tô bem concentrado aqui. Vamos cair. Vamos levar esse caneco pra casa de R1. Puxadinho no grau pra galera. Puxadinho no grau pra galera. Acertei na escolha da cor. Um azul que destaca. Um azul clássico, né. Um azul clássico, né. Um azul que está bem superior a ele, né. primeiro colocado com a r1 e um nervosa por mim a 170 km por hora grauzinho quase caímos top speed 270 km será que ela dá 299 km para levar ela para o deserto de sal e esticar ela lá vamos entrar para a última volta agora vou agachar na bolha aqui 285 km por hora uma freada nervosa no final da reta o pessoal falou lá na sala lá para a fila para escutar aqui no vídeo desculpa ai, minha namorada e minha mãe brigando com um dos cachorrinhos essa é a segunda vez que eu perco o controle aqui nessa curva tínhamos um imprevisto caímos para a terceira colocação vamos fazer isso tudo para sumir a primeira na última curva conseguimos de primeira colocação novamente caralho, caralho, levamos pau, velho levamos pau, acho que uma MV a gosto terminando em segunda colocação é isso ai tomamos um pau na reta da MV a gosto acho que foi ela mesmo certeza absoluta é isso mesmo foi uma MV a gosto do Aldo então é isso ai galerinha vamos lá agora dar um um top speed no deserto de sal eles me desculpam ai eles me desculpam ai o corte no vídeo teve um probleminha aqui caralho, eu to nervoso tomou um pau vai da MV a gosto na reta faltando poucos metros para ficar com a primeira colocação então é isso galerinha estamos aqui no deserto de sal na categoria 4 cilindros superbike vamos fazer 3 tomadas aqui vamos ver contra quem uma bimota então vamos lá vamos lá câmbio manual 250 km por hora 270 290 300 306 nada mal agora vamos com a câmera no painel o motivo ta funcionando olha lá não vi qualquer outra moto que a gente esta correndo não vi qualquer outra moto que a gente esta correndo 300 300, 300, 300, 300 300 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 tivesse um pouquinho mais tivesse um pouquinho mais de pista acho que a gente consegue ultrapassar os 310 acho que a gente consegue ultrapassar os 310 agora vamos agora vamos andar uma moto aqui é ela é a MV galera agora é a hora da revanche hora da revanche galerinha R1 vs MV vamos dando pau na MV galera e a R1 vai levando a rapaziada 304 305 307 novo record então é isso ai rapaziada vou ficando aqui por aqui valeu desculpa alguma coisa ai deixe seu like compartilhe curta até o próximo gameplay de game ride fui